É que a voz está... É que a gente vai usar a perna para dois aqui. É que a gente vai usar a perna para dois aqui. É que a gente vai usar a perna para dois aí, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.